Fala galerinha do canal Animais, tranças e tralhas Pessoal Hoje eu vou estar explicando como é que faz Uma charrua dupla Quatro tentos Bem facinho, ó O que vocês vão fazer? Vão passar passando Primeiro em cima da segunda Segunda em cima da terceira Terceira em cima da quarta A quarta vai vir Na voltinha da primeira Dessa forma aqui, ó Agora o que nós vamos estar fazendo? Vai pegar essa daqui, ó A que passou na última da voltinha Vai passar na frente da outra, ó E vai na voltinha da outra Dessa forma E assim vocês vão passando Vai pra frente, ó Passou na frente dessa, por cima dessa Por baixo da outra Dessa forma aqui, ó A mesma coisa A próxima Ó Por cima de uma Na voltinha da outra Agora pegou a última Ó Por cima dela Na voltinha da próxima Vai ficar dessa forma aí, ó Dá uma ajustadinha Pouca, ó Não aperta demais Aí vocês vão ver o desenho dela Já formando, ó Agora o que vocês vão fazer aqui, ó Vocês vão pegar A de trás Passou na frente Da Ó Passou na frente Da primeira Vai por cima de uma Por baixo de outra Subindo Aí vocês podem observar, ó Que ela vai ficar dupla Com a outra Essa que vocês Acabou de passar na frente Já vai pegar ela E passar na frente da outra Da próxima Ó Por cima de uma Já por baixo de outra Subindo Ó Passou na frente da outra Por cima de uma Por baixo de outra Ó Ó Vai tudo formar duplinha Na última, pessoal Vocês não vão encontrar Uma descendo Vocês vão pegar, ó Já tem uma aqui Vai passar por baixo dela Ó Por baixo dela Por cima de uma E por baixo da outra Subindo Formando a duplinha Ó Vai ficar dessa forma aí Ó Tudo duplinha Agora você vai pegar Volta Volta as pontas Pra você Aí você vai pegar Escolher um aí, ó E já vai passar Por baixo de duas Ó Vai passar por baixo de duas Por baixo de duas Por cima de duas E por baixo de duas, ó Saindo aqui na frente Ó Saindo aqui na frente Dessa forma Aí vocês já vão pegar A próxima da frente Ó Vai pegar Por baixo de duas Ó Vocês vão ver o desenho dela O tanto que fica chique, pessoal Por baixo de duas Tô fazendo bem Tô fazendo bem Bambinho aqui Bem Pra vocês verem bem Ó Por cima de duas Por baixo de duas Saindo aqui na frente Ó Já vai pegar a próxima Mesma coisa Por baixo de duas Por baixo de duas Por cima de duas Por baixo de duas Dessa forma aqui Pegou a última A mesma coisa Por baixo de duas Por cima de duas E por baixo de duas Pessoal Olha o desenho dela O tanto que vai ficando chique, ó Olha o desenho dela O tanto que vai ficando chique Agora o que vocês vão fazer, pessoal Vocês vão dar uma ajustadinha Nelas, ó Vocês vão dar uma ajustadinha Nelas Ó Vou vir ajustando Vocês podem ir apertando, ó Sempre desce Sempre desce As quatro aí Primeiro já, ó Já dá uma descidinha Nelas, ó E agora vocês vão ajustando Puxou aqui Puxou ali, ó Vai puxando E vocês vão vendo Aonde vai passando aí Vocês vão ajustando Ela vem aqui Ajustou Vem aqui Ajustou Ó Vem aqui Ajustou E vão ajustando Todas elas aí Aí, pessoal O que que eu vou falar Pra vocês, ó Ela veio aqui, ó Ela tá vindo aqui, ó Ela tá vindo aqui No finalzinho Antes de vocês ajustar Bem 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 Forte Vocês vão passar Por dentro de tudo Aqui, ó Vocês vão passar Ela por dentro de tudo Depois vocês vão continuar Ajustando Ó Vai ficar dessa forma aqui, ó Ó o desenho dela aí, ó Acharruinha dupla Quatro tentos Dá só uma ajustadinha Nessa aqui, ó Dá pra vocês verem melhor Como é que passa aí Ó Vocês vão observar Aqui por baixo Aqui, ó Essa daqui, ó É aquela que tava subindo Que a gente pegou O início dela Vocês vão passar Por dentro de tudo, ó Subindo Por dentro de tudo, ó Subindo E a última Subindo E agora Vocês vão terminar De ajustar ela Vou terminar de ajustar ela E mostro pra vocês Como é que ficou Ó, pessoal Ó acharruinha Como é que ficou A dupla No pezinho E os quatro Tentinhos saindo aqui, ó Ó Isso aqui no pé De uma rédea Fica muito chique, pessoal Ó Ó como é que fica top Ó como é que ela fica chique Quem gostou aí Já dá um like Se inscreve no canal Nós vamos estar explicando Bastante coisa pra gente, hein É acharruinha Bem diferente, hein, pessoal Bem diferente mesmo Desse modelo aqui Eu ainda não tinha visto, não Não vi, não Isso daqui é bom Fazer nos pés de rédea Eu faço nos pés de rédea Fica muito bonitinho Acharruinha dupla Quatro tentos E quem gostou Já dá um like Se inscreve no canal Que nós vamos estar explicando Bastante coisa pra gente, hein Tchau 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 Tchau